Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família, cá estamos aqui com o Bad Wars do canal E como convidado eu tenho o Pedrinho Fala galera, aqui é o Pedrinho e bem vindos a mais um vídeo do Spock E família, já vou adiantar pra vocês, essa é a melhor partida de Bad Wars do canal Então faz o seguinte, 15 mil gostes aqui se você quer mais e mais Bad Wars aqui no canal Então fica o vídeo, se inscreva no canal do Pedrinho que está aqui embaixo na descrição e vamos lá Vamos lá família, rapaziada, beleza, estamos aqui com mais um... Opa, começou... Começou o que? Começou mais um Bad Wars Pocão, aperta F5 que olha a sua skin Olha o seu olhinho Ai, quase caiu mano Olha o seu olhinho Pocão, você viu o seu olhinho? Ai, toing, toing, toing Pocão é o seguinte, neste vídeo a gente vai ficar na base o tempo todo E a gente vai perder a partida, pode ser? Ah, pode ser, eu concordo com isso Eu tô achando muito plausível pra nossa imagem do vídeo aqui É verdade, pô Galera, ó, é o desafio Pedrinho, posso lançar o desafio pra galera? Esse vídeo aqui, perdendo ou ganhando, eu vou postar no canal Olha! Só pra vocês verem a realidade do Bad War Ó! É, depende, assim, se pegar um hacker eu posso dar algum rage Mas o High Picks é fácil pegar hacker, né galera? Então... Qual que é o papel que eu tô fazendo? Do... Dos piratas Nossa é do Harry Potter Mas se acontece com um fone Harry Potter toda vez Oh, mas é tudo igual, como é dos piratas? Caramba É vou lá pro meio Pedro tá vindo o cara aqui. Sério, tá fazendo a ponte ainda? Tá. Fica encarando ele, fica encarando ele. Não perde ele de vista. Ele tá avançando ou não? Tá avançando, vou te ajudar, vou te ajudar. Nossa, boa, boa, boa. Se eles pularem, já era, se eles pularem, já era. Ah, vou fazer a ponte pra vocês, vai, vai, vai. Um cai, um caiu? Não. Não caiu não, nossa. É engraçado isso. Elimina, elimina, elimina. Boa, 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 vou correr, vou correr, vou correr pra quebrar. Segura, 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 segura. Quebrei. Ah, moleque! Aí, bateu em mim. Eu morri, eu morri, eu morri. Eu fazia assim, mas você pode eliminar eles. Ih, Pedro, não eliminei não. Nasce, nasce logo. Já nasci, já nasci, tô com espada de madeira. Pocão, fica na base, vou pegar as esmeraldas, tá? Tá, tá bom. Fica, fica tranquilaço aí. E se eles usam o lema, quem não tem cama, não tem medo? Não, não, mas não tem problema não. É porque tem um cara aqui pegando esmeralda, tem que eliminar ele logo. Aí, peguei, peguei quatro esmeraldas, tem mais um aqui que eu preciso eliminar. O meu nome é boa. Eliminei, Pocão, quatro esmeraldas, tô voltando. Boa, Pedrinho, boa. Boa, 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 boa. Eliminei os dois, eliminei os dois. Eu preciso pegar mais esmeralda, porque tem mais lá no meio. Cá, pedrinho, todo negócio tá freio, né? Tentei, vamo lá. Nex Dudu, né, Pocão. Pocão, faz uma espada de pedra pra mim. Tô aqui. Rapidinho, rapidinho. Que isso, de ferro? Vai! Tô indo, tô indo. Por que era a nossa que quebrou, mano? Tô tenso, velho. Ah, é porque a gente é mal do turbo, né? Vou eliminar esses dois brancos, se eles quiserem, né? Não, não quero... Não, vamo deixar de boas por enquanto. Eu vou tentar pegar as outras esmeraldas ali, que tem um caroelho vindo pra cá. Depois a gente faz obisí e pode dar rolê. Olha o verde, olha o verde, olha, olha. Não, eu quero sua esmeralda. Três esmeraldas! Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Boa, Pedrinho! Preciso pegar mais uma esmeralda aqui. Os caras tentando... Eles tão tentando refazer a caminha deles. Eles tão mó tristes. Pocão... Ah, tá, que susto. Nossa, eu pensei que a gente era o branco e o outro era o... Opa, Pocão, eles vão querer avançar. Vamo avançar agora, vamo avançar agora. PVP, Pocão, prepara. Prepara. Tá com espada de pedra aí? Eles vão avançar agora. Vai, 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 vai. Deixa eu guardar as coisas. Oh, 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 oh! Pocão, faz aí coisa pra você. Ah, eles tão com TNT, tão com TNT. Me dá bloco, me dá bloco. Ai, meu Deus do céu, a gente não pode perder essa daqui. Fica olhando pra eles, fica olhando pra eles. Calma, vai, uma. Pronto, pronto, pronto. Que, 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 que? Eliminou. Tem problema não, tem problema não. Tem problema não, tem problema não. Não, 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 tá chitado, tá chitado, tá de hack, não. Ah. Sobrevive, sobrevive, sobrevive. Sobrevive, sobrevive, você tá vivo. Dá pra matar, dá pra eliminar. Dá pra eliminar eles, eu acredito, eu acredito. Ah, não vou sobreviver não. Atrás, atrás, atrás. Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Vai sim, boa, tamo vivo. A gente vai ganhar isso daqui sem cama. Tamo vivo, tamo vivo. Tá, beleza. Melhor ainda, melhor ainda, que a gente tem uma estratégia boa. Seguinte. Quem não tem cama, não tem medo, vai. Pocão, ó, pega os ouros aí, faz a armadura de Felp C. Faz a armadura de Felp C. Falta, falta um ouro. Falta um ouro, falta um ouro, deixa eu pegar aqui. Fazer o sharpness. Sharpness, 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 sharpness. Fiz sharpness, boa, boa. A gente vai ganhar isso daqui. Quantos times tem? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, tá muito tênis. Não, vai dar, só vai dar pra ganhar. Só via calzinha, beleza? Tá, tá, tá. Só aí bonitinho. Eu quero uma espada de pedra, pelo menos. É, de pedra tá bom. É, seguinte, eu vou lá pegar um pouco de ouro na ilha do... Não, vou junto, ué. Não, mas fica... Ó, fica aí. Fica aí, não tem cama. É porque a gente tem coisa no baú, muita coisa no baú que eu coloquei lá. Tem esmeralda. Só quero fazer uma coisa. Nossa. Nossa, mano. Nossa, mano. Não, não tem problema não, a gente vai ganhar. Você confia? Confio, mas fiquei triste, mano. É, acontece. Sai como que é, né? O cara dá uns rushes loucos, TNT. TNT é apelão demais, TNT tem que tirar desse game. Tá, eu tô... Tô correndo aqui. Vou colocar o seguinte. Ah, ah, Vicota, Vicota. Só tirar isso daqui da ponte. Isso daqui fica muito feio na ponte. Muito feio. Feio não, é que ele atrapalha pra gente correr. Boa. É o seguinte. Vou guardar aqui. Vicota, Vicota. Tô, tô pegando aqui. Tô triste. Ó, faz bloco pra você. Ó, olha o esquema. Olha o esquema. O melhor time é o verde, tá? Eu já percebi que o melhor time é o verde. O que a gente vai fazer? O verde não tem proteção. Ó, o verde foi eliminado. Ó, o amarelo do nosso lado é o melhor time, Pocão. Eu vou fazer poção de visibilidade pra nós dois. E quando eu falar pra tomar, você toma. Beleza? A gente vai eliminar eles. Beleza? Beleza, meu irmão. Vamo lá, TNT. Ó, toma aqui. Toma aqui, toma aqui um. Ó, você só vai avançar no meio comigo. Vou pegar todos os itens aqui. Vem comigo. Só vem, só vem. Quando eu falar pra você tomar, você toma, ouviu? Vem comigo, vem comigo. A gente tem que pegar a poção. Eu vou quebrar e você vai... Tô brincando. Vocês vão olhar pra trás. Ó. Vem, faz parkour aqui. Faz parkour de boas. Quando eu falar já, você toma. Um, dois, três e... Começa a tomar. A gente vai avançar pro amarelo. Vai pro amarelo. Vai pro amarelo. Não perde tempo, não. Calma, calma que eu vou fazer a ponte. Pronto, vem, 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 vem. Pode vir, pode vir, pode vir. Eles não sabem, eles não sabem. Como assim, ele não sabe? Não tá vendo nossa armadura? Não. Pronto, eliminar esse daqui. Pode quebrar, Pocão, pode quebrar. Eu vou quebrar. Eu vou quebrar, eu vou quebrar. Você segura. Você segura. Vai, vai, vai. Sai da frente, sai da frente. Vai, 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 vai. Pronto. Boa, boa, boa. Ai, a menina bugada aqui. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda aqui, Pocão. Boa, boa, boa. Cuidado pra não cair. Cuidado pra não cair. Não fica dos cantos da ilha. Pronto, terminamos o time. Seguinte, seguinte. Deixa eu pegar os itens aqui. Agora a gente vai fazer maçã dourada pra gente. Fica aí, fica aí. Fica observando os lados. Pra ninguém pegar a gente não. Tô aqui. Vambora. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ficar dominando o meio, tá? Tá. Não, melhor ainda não. Fica aí, fica na Ilha do Amarelo. Vou pegar os itens da Ilha do Verde, tá bom? Tá. Segura aí. Segura firme. Tô aqui avontes, tô aqui avontes. Tá, tá. Só faltam dois... Família! Só tem o time Pink e o time Red. A gente vai ganhar isso daqui. A gente vai ganhar... Cuidado pra não cair das coisas aí, viu? Porque as pontas são tudo... É, então. As pontas são tudo erradinhas. O Vermelho tá brigando com o Red. Então deixa... O Vermelho... O Pink brigando com o Red. O Pink tá junto com o Vermelho? Deixa eu ver. Pelo que eu percebi... Calma aí. Spock, fica aí. Eu vou pegar a Esmeralda pra gente... Ó. Cê vai defuntar. Eu vou ficar com medo. Não, não vou. Não vou. Pode confiar em mim. Vou pegar todas as Esmeraldas aqui só pra gente ter vantagem no game. A gente vai fazer mais uma bagulha de visibilidade. Pode ser? Que que cê acha? Eu acho válido. Vamo lá. Tu, tu, tu. Temos quatro. Temos quatro bagulhitos. Ó, dessa vez... Pocão, fala real pra você. Me conta, me conta. A gente embolou um pouquinho. Cê percebeu que a gente se embolou ali, né? Porque tinha madeira. Você vai bater PVP. O que que cê vai fazer? Você vai entrar na ilha deles e vai ficar lá tipo... Aí no forger deles, saca? Aham. Aí o que eu vou fazer? Eu vou quebrar. Aí você vai começar a bater por trás neles, sacou? Só isso. Eu queria uma espada de ferro. Um, dois. Toma aí, ó. Toma aí, toma aí, Pocão. Ó, tomar um PC. Vou upar uma coisa aqui. Só vou upar essas coisinhas aqui. Topei a nossa armadura e a gente não leva tanto dano. Eu vou guardar isso daqui na minha mão. Eu tava ouvindo alguma coisa e achava que era alguém avançando na açaíra. Que susto. Tô, 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 tô. Pocão, você tem ouro? Você tem ouro? Preciso de ouro. É... Não, não tenho. Nossa, a gente vai precisar. Eu vou ter que ir lá na outra ilha. Calma aí, eu vou deixar aqui no baú. Olha a minha carinha. Fica aí, fica aí, viu, Pocão? Tô aqui, tô aqui. Tô indo lá pro... Tô indo lá pro verde. Na verdade, não. Fica aí. Não, é porque é só pra... Porque você tá gravando, entendeu? Eu quero o pré-ocalção ao máximo pra você. Seguinte, eu vou pegar as outras esmeraldas. Tá. Ela acabou de se matar aqui na minha frente. Meu Deus do céu. Tá, é... Eu vou... Eu vi que o mais difícil de a gente eliminar é o rosa. Então a gente vai no rosa, tá bom? Tá bom. Porque o vermelho não tem nada. Tipo, os cara tá meio erradinho ali, saca? Então a gente vai primeiro no mais difícil. Depois a gente elimina facilmente o... O outro. Pocão. Ó, eu vou lá pro verde. Você vai lá pra... Ó, o vermelho aqui, aqui, aqui. Não vai vir, não vai vir não. Eles tão brigando. Que susto. É porque eu já tinha visto eles. Volta lá pra Ilha do Amarelo. A gente vai preparar pra avançar agora. A gente vai no rosa, viu? Rosinha. Tá, no rosa. Rosinha. Pô, dá mó aflição, né mano? Quando você tá sem... Sem vida, você tá em ponte. Dá mó agonia. É, então. Eu fico todo... Meu Deus, eu vou cair uma hora sem querer. Ai, meu Deus. Tá, seguinte, Pocão. Eu vou upar pra gente o... O... O Manique Miner e o Hell. E o Miner Fatigue. Assim, a gente tem mais isso. Tá, eu vou ficar no Forge. Vou pegar eles por trás e você vai quebrar o Paraná. É. Tem sim. Tá, eu peguei as coisas aqui. Mas eles devem ter trap, mano. E bobs. Não, isso não tem brown, não. Isso não tem brown, não. A gente... Ó, o que a gente vai fazer? Calma aí. Deixa eu fazer aqui a... Machado. Eu preciso de mais... Mais dois ouros. Aqui, ó. É, mais dois ouros. Perfeito. Eu que vou quebrar as coisas, viu? Sei que vai bater o PVPzão. Pronto, beleza. Tem alguém me chamando na Steam. Alguém pode parar. Calma aí. Deixa eu só... Deixa a Steam. Oi. Deixa a Steam. Seria muito bacana se o Pink quebrasse o vermelho. Tá. Eles não, porque eles estão indo todos errados toda hora. Pocão, é o seguinte. Posso fazer a real? Vai. Eu vou fazer mais... Mais promoção de visibilidade... Vem invisibilidade pro próximo round. Tá, tá. Eu tô tenso, velho. Pega aí, ó. Mais uma pra você. Pra você deixar de reserva. O resto eu vou guardar tudo aqui no baú do Ender Chest pra gente depois quando eliminar o outro time. Tá. Tá. Vambora. Ô, Pocão. Também. Vem comigo. Não é válido a gente soltar um bob junto com a gente, não? Quantos fel você tem? Eu tenho... Eu tenho vocês mais de setembro. Eu faço, eu faço. Eu faço aqui. Aqui, ó. Eu tenho também. Dropa mais, dropa mais. Meu Deus do céu. Tão me enchendo o saco na Steam. Calma aí. É... Solta um bob junto. Utilite. Tem... Vou soltar... Ah, só dá pra soltar um. Beleza. Vambora. Vambora. É... Só tô arrumando aqui tudo pra deixar na posição. Tá, vem comigo. Bora. É agora ou nada, né? Primeiro é o rosa. O rosa provavelmente eu acho que eles tão com... Ah, tá. Mas é a nossa ilha. É a nossa ilha. Que susto, velho. Meu Deus do céu. Que susto, mano. É o rosa perseguindo a gente. Vem comigo, vem comigo. Vem aqui, vem aqui. Fazendo os parkour. Fazendo tudo direitinho aqui. Mano, é arriscado eu fazer isso, sabia? Que? Aqui, beleza. Seguinte. Toma... Toma a posição de visibilidade. Aqui. Já pode tomar, já pode tomar. Vem aqui, vem aqui. Eu vou quebrar e você bate o PVP. Já sabe dos esquemas, né? Tô tenso, velho. Vou quebrar, vou quebrar. Quebrei. Bate o PVP, Spock. Bate o PVP. Fica atrás deles... Nossa, me cobrou muito! Pronto. Calma, te ajuda, te ajuda, te ajuda. Pronto, pronto, pronto. Agora não tem mais vantagem no game. Dorme bem, amiguinho. Pronto. Agora calma, tem outro, tem outro. Come maçã dourada, come maçã dourada, já que você tá sem vida. Comi, comi. Tá, agora só falta o uso do outro lado ali, né? Nossa. Pedrinho. Vamos lá, vamos lá. Galera. Pocão, é só eliminar os times. É só eliminar os times. É só eliminar os times. Vem comigo pro meio agora, correndo. Pro meio agora, correndo. Mano, eu tô muito tenso. Visibilidade, já tá também? Já. Pronto. Estão tudo no vermelho. Parkour, pocão, não esquece de... Mano. Não é o parkour não, viu? Fica na tranquilidade, a gente tá na vantagem agora. É, tá não, velho. Tá sim, tamo sim. Tá, eu quero saber onde tá o... Fica aí, fica aqui, fica aqui do meu ladinho. Tá. Eu quero saber onde estão os outros. Onde tá o rosa. O rosa tava invisível, entendeu? Fica aqui, esperando. Uma hora vai acabar. A nossa, né? A ponta bússola. Não, a dele vai acabar primeiro, porque ele que usou... Vem comigo aqui. Vem, vem comigo aqui, rápido. Ele tá ali, tá ali, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Ele vai avançar, vai avançar, ele vai avançar. Não, vai não. Ó, que estratégia? Tá de arco, tá de arco. Tá de arco mesmo? Não, pode, vamos, 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 vamos. Pronto. Pronto, pronto, já estamos na ilha dele. Come maçã dourada. Come maçã dourada. É nosso round. Nosso game. Olá, Pedrinho! Calma. Pronto. GG. É nossa. Não foge não, não deixa fugir não, deixa fugir não. Deixa fugir não. Vai fugir não. Boa, moleque! Quem não tem cama, não tem medo, Pedrinho. Não tem medo não. Aqui nós joga demais, nós jogamos fino. Mano, galera, por favor, se inscreve no canal do Pedro, que ele salvou o Mano Pop, família. Mano, que partida, mano. Família, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, faz o seguinte, deixa aquele gostei boladão aqui no vídeo. Fique com Deus. Se inscreve no canal do Pedrinho. Um forte abraço. Falou! Falou, tchau! Tchau! Tchau!